O nosso convidado de hoje é o deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Vamos conversar com essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que barrou a possibilidade de reeleição para presidente da Câmara e também do Senado. O senhor, inclusive, fez algumas críticas aos ministros do Supremo, depois acabou se desculpando porque o resultado foi um pouco diferente daquilo que se esperava. Qual a sua visão sobre essa questão? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Acho que a minha visão é de que a letra da lei deve ser cumprida. A Constituição é expressa quando ela diz que você não pode ter recondução pra nenhum cargo da mesa diretora da Câmara dos Deputados, nem do Senado, nem do Congresso Nacional. Então, a presidência, a vice-presidência, as secretarias, e o que o Supremo fez foi basicamente reconhecer o que está no texto da Constituição. Se a Câmara e o Senado quiserem mudar este texto, uma mudança que eu discordo, que seja via proposta de amendo à Constituição, e não via Supremo, que aí ia querer mudar no tapetão. Só acho que seja infeliz que a decisão tenha uma votação tão apertada, deveria ter sido 11 a 0, porque não é um caso de interpretação dúbia da Constituição, não é um caso de omissão do Legislativo, está escrito, e você teve ministros que expressamente, o próprio relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, expressamente foram contra aquilo que está escrito na Constituição. E até o próprio voto do ministro relator diz, mesmo indo contra o texto literal da Constituição. Então, no próprio voto do relator, o próprio ministro admite que está indo contra o texto da Constituição. O próprio relator, no voto dele, que a gente estava lendo e analisando, ele fala o seguinte, que é algo interno, interna corpores, mas bate em outras coisas. De repente, aí o próprio Legislativo também vai poder bater em cláusulas pétreas, retirar direitos e garantias fundamentais. Como é que o senhor viu esse voto do relator? Exatamente. Eu acho que é um voto perigosíssimo. É um precedente. Felizmente foi derrotado, mas seria um precedente para qualquer coisa. estaria permitido qualquer coisa. O presidente da República poderia disputar um terceiro mandato. Afinal de contas, está escrito na Constituição, mas e daí? Se o voto do sub-ministro do Supremo Tribunal Federal pode encontrar a Constituição, por que o presidente não pode? O do Congresso Nacional também, reeleição. Poderia, por exemplo, a gente poderia votar, vamos estender o mandato dos deputados, porque estou agora cumprindo metade do mandato, dois anos, vamos estender para 70, vamos deixar o cargo de deputado vitalício. Então, qualquer coisa poderia, a partir de uma interpretação oposta daquela que está na Constituição. E, mais uma vez, eu reforço. Não é, ah, o Legislativo foi omisso e o Supremo está cumprindo, está suprindo uma lacuna, ou tem alguma interpretação dúbia. Não, está escrito que azul é azul e o Supremo está determinando que azul é vermelho. Aí, realmente, é esculhambação. A gente não poderia ter esse tipo de decisão interferindo em outro poder, além de tudo, e mais do que isso. Era uma decisão tão casuística que o voto do ministro relator previa que a possibilidade de apenas uma reeleição, só que apenas para a próxima legislatura. Para essa, não. Para essa, você poderia disputar a terceira reeleição, que é o caso do presidente da Câmara dos Deputados. Então, é um negócio tão casuístico. E até o ministro indicado pelo presidente da República, o Nunes Marques, votou dizendo o seguinte, olha, essa interpretação vale para o Senado, mas não vale para a Câmara. E aí, a partir da próxima legislatura, vai valer para os dois. Então, cada um, né, e reforçando aquela ideia que a gente tem de que, realmente, a gente não tem segurança jurídica nenhuma, né? Cada ministro do Supremo Tribunal Federal decide como bem entender e parece que o texto da Constituição é um mero detalhe. Agora, as peças do tabuleiro mudam bastante, né? Deu uma embolada aí no meio de campo. Rodrigo Maia, que é do mesmo partido que o senhor DEM, disse que não seria candidato. Até então, movimentava as peças, mas agora disse que não seria mesmo, não pretendia disputar a reeleição. Como é que fica dentro do seu partido essa questão? Existe outro nome? O senhor que já se colocou como uma possibilidade ano passado, pretende, inclusive, mais uma vez, se colocar? Olha, eu não escondo de ninguém, né, que um dos meus sonhos na política é ser presidente da Câmara dos Deputados. Acho que a Câmara dos Representantes da República tem a possibilidade, tem um poder muito grande de deixar um legado positivo para o país, principalmente com reformas constitucionais, né, que torne o nosso país mais liberalizante, né, que tire todas essas amarras que a gente tem. Hoje, o trabalhador brasileiro é obrigado a cinco meses trabalhar para o governo e só os outros seis meses trabalhar para si próprio, para a própria família, né. Então, eu não escondo de ninguém que é um sonho, né, que eu tenho de até poder fazer algumas mudanças na Constituição enquanto presidente da Câmara dos Deputados, mas eu não vejo possibilidade, né, nessa legislatura. Não acho que tenho votos suficientes para isso. Acho que agora o jogo recomeça do zero, né, porque todas as candidaturas vão ser rearranjadas. Você tem uma candidatura do governo, né, do deputado Arthur Lira, que pessoalmente eu rechaço completamente, né, não vejo possibilidade do meu voto ser de alguém que é réu num escândalo de corrupção, que eu mesmo ajudei a denunciar quando era militante durante o governo Dilma, que é o escândalo do Petrolão, né, do qual o deputado Arthur Lira foi denunciado. Mas eu também não consigo enxergar outras alternativas que sejam viáveis e que eu possa votar. Infelizmente, eu sinto que, para os ideais que eu defendo, né, de você acabar com essa mentalidade de criminalização do empreendedor, do empresário, de quem gera riqueza, de quem gera renda no nosso país, de diminuição de imposto, de corte de gasto, corte de privilégios, eu não vejo ninguém que represente essa pauta. Então, é realmente uma situação um pouco desesperadora, aqui, para desabafar com vocês, que não tem um candidato, né, não tem quem tem a viabilidade, né, votos o suficiente para ser presidente da Câmara e que defenda os meus ideais ao mesmo tempo, ou pelo menos alguma coisa parecida. Agora, deputado, como o Clébio falou, esse tabuleiro, ele está bem embaralhado, né? Várias pessoas que a gente entrevistou aqui falam de um perfil para o próximo presidente da Câmara. Que perfil seria esse? Se é alguém que converse tanto com o centro, com a direita, com a esquerda, a direita mais extremista, que perfil seria esse do próximo presidente? Eu, pessoalmente, acredito que um presidente da Câmara dos Deputados precise dialogar com todo mundo, né? Com o governo, o presidente da República, a oposição, os governadores, os prefeitos, né? O presidente da Câmara dos Deputados é praticamente o presidente de um poder. Ele não é o presidente do Congresso Nacional, mas, aliás, vocês que são jornalistas sabem muito bem disso, a relevância da presença da Câmara dos Deputados acaba, muitas vezes, sendo maior até do que do presidente do Senado, do que do presidente do Congresso Nacional. Acaba pautando muito mais o debate, né? Reforma previdenciária, reforma tributária, administrativa, a Câmara acaba pautando muito mais o debate do que o Senado, pela própria natureza do Senado de ser casa revisora, né? De não ter essa prerrogativa ou, pelo menos, o costume de iniciar as proposições. Então, acho que tem que ser alguém que converse com todo mundo, que esteja disposto a cortar na carne, que esteja disposto a cortar gasto, cortar privilégio, porque, no ano que vem, a gente vai ter um ano difícil, um ano de crise, um ano que não vai ter auxílio emergencial, não vai ter socorro para pequenos e médios empresários, como a gente teve para este ano, em que os estados e municípios estão chegando a endividamento de 100%, ou seja, estão praticamente se devendo, e que o governo está passando o cheque especial para comprar o almoço, que é quebrar a regra de ouro, né? Tomar empréstimo para pagar a despesa corrente. Uma coisa é eu fazer um empréstimo no banco para abrir uma empresa, para fazer um investimento, para investir em alguma coisa que vai me dar retorno no futuro. Outra coisa é eu pegar o empréstimo do banco para comer o almoço, que é isso que o governo está fazendo já há dois anos. E a gente não tem nenhum corte de gastos apresentado. Infelizmente, o governo apresentou agora uma reforma administrativa que não mexe com os servidores atuais, e não mexe com o legislativo, nem com o judiciário. Então, como é que a gente fala num cenário de crise, em que a gente não tem dinheiro para pagar auxílio emergencial, mas a gente tem dinheiro para pagar auxílio moradia, auxílio mudança de deputado? A gente tem dinheiro para pagar contra cheque de 700 mil reais em Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu li notícias esses dias, um desembargador num dia só acumulando venda de férias, inenização, vale isso, vale aquilo, auxílio isso, auxílio aquilo, está com 700 mil no meio de uma pandemia pegando isso no contra cheque. STJ abriu licitação agora para comprar bolacha, bolacha e refrigerante, 1.700 litros de refrigerante para ministro do STJ, praticamente um caminhão pipa de refrigerante. E como é que a gente fala que não tem dinheiro para pagar auxílio emergencial e tal e que a gente não promove os cortes na própria carne, na elite do funcionalismo e dos três poderes de Brasília? Eu acredito que para o Brasil não viver uma crise profunda nos próximos dois anos, a gente precisa ter um presidente da Câmara que tenha coragem de enfrentar esses interesses de corporações. O senhor citou essa questão da reforma administrativa e a gente sabe que o senhor é autor de uma emenda antiprivilégio. Então seria importante aproveitar o gancho também para explicar um pouco o que tem nessa emenda, o que ela pretende abordar. Perfeito, é exatamente isso. A emenda busca mexer com os integrantes dos três poderes, principalmente da elite, para que não receba super salário. O que é super salário? É o salário ilegal, inconstitucional, aquele acima de 39 mil reais que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, nós temos essa realidade muito principalmente no Ministério Público e no Judiciário. A média salarial no STJ e no STF também, a maior parte dos ministros recebendo 100 mil reais, somando todos os auxílios. Porque eles falam, ah não, mas não é salário, é indenização, é gratificação, é bonificação, é venda de férias. Aí você vai ver as férias que ele vendeu, tudo bem, férias todo ser humano precisa ter, inclusive juiz, ministro do Supremo, tá ok. Agora, 60 dias? Então a emenda busca acabar com o super salário, acabar com férias de 60 dias e que ninguém possa receber acima do teto constitucional. Ninguém é obrigado, principalmente no momento de crise, a gente está pegando o imposto do mais pobre, que a tributação brasileira é sobre o consumo. Quem consome mais proporcionalmente do seu salário é o mais pobre. Por quê? Porque você não tem dinheiro para investir no imóvel, para investir na Bolsa de Valores, você gasta tudo em comida, roupa, escola dos filhos, médico, convênio, enfim. E aí a gente está tirando esse dinheiro do mais pobre e passando para o judiciário, para o Ministério Público. Eu preciso de 171 assinaturas para conseguir apresentar essa emenda, justamente por ser uma emenda a uma proposta de emenda à Constituição. Por enquanto, eu tenho 130 assinaturas, mas ainda faltam mais 41 assinaturas que eu estou contando muito, que eu sou só um deputado, contando muito com o apoio popular para a gente conseguir levar essa reforma à frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho